Foi divulgada hoje pelo Ministério da Educação a lista de desempenho das escolas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, do ano passado. Os alunos fizeram quatro provas objetivas, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens, Códigos e Matemática. Os melhores alunos da rede pública de ensino tiveram resultado superior no Enem de 2011, se comparados à nota média da rede privada. O Ministério da Educação considerou que os estudantes de escolas públicas com melhor desempenho correspondem à faixa de 12,5% dos mais bem colocados. Esse é o percentual que será aplicado nas cotas das universidades públicas a partir do ano que vem. Segundo dados divulgados pelo MEC, a nota média dos melhores alunos das instituições públicas ficou em 630 pontos, 61 a mais em relação à rede privada. Quando eu olho aqui 12,5%, eu tenho uma média muito superior ao setor privado e muita segurança que os melhores alunos da rede pública têm todas as condições de ter um bom desempenho ao longo dos cursos que vão fazer através das cotas das universidades federais. O MEC divulgou apenas as notas das escolas que tinham pelo menos 10 alunos concluindo o ensino médio, ou com participação de no mínimo 50% dos estudantes. Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a metodologia serve para evitar distorções no Enem. Do total das escolas com estudantes participantes no exame, 88% eram públicas e 12% privadas. O ministro destacou que as notas obtidas pelos alunos não avaliam as escolas, e sim os estudantes. Eu comparar uma escola que selecionou 30, 40, 50 alunos com a outra que tem 500 alunos. Não dá para a gente comparar. E é porta aberta, quer dizer, o aluno que está ali no bairro vai lá, se inscreve e faz o curso. É difícil comparar. Mas, de qualquer forma, nós fizemos um ranking com os dados disponíveis, né, para que permitam o debate, mas com essas cautelas. Tchau.